Ó pessoal, tô aqui num lugar, numa rua linda, maravilhosa, tá vendo? Olha as árvores, que coisa linda da natureza. Mãe, vou fazer o caminho? Hã? Fazer o que? Não, não. Ah, sim, eu espero. Aí pessoal, tô aqui, né, trabalhando, voluntariamente. Você escolhe o horário que você quer trabalhar. E aí você vai em frente. Suite Life na área, Suite Life. Aqui, ó, Suite Life, tá vendo? Então, gente, é assim, a gente tem que vencer, lutar, né, pra vencer, pra conseguir os seus objetivos. E assim se vai. Rani, eu tava mostrando as flores, que enquanto isso, eu desci da bicicleta, ele tá ali, ó, analisando as flores ali, né, Rani? Mas não pode tirar não, viu, pai? Que quem planta aí não gosta que fique arrancando as flores. É uma pracinha bonitinha aqui. E aí eu vou fazer uma entrega ali de um conjunto de shampoo de babosa e um gel. E vou entregar outro gel, que foi vendido pelo WhatsApp. Isso é motivação pra vocês, tá bom? Tô esperando e tô gravando, Rani. Você não pode falar alto, não. Tô lanchando agora. Aí, Rani, eu quero lanchar agora. Aí eu saio com ele pela tarde, ele é... É bom adiantar comigo, que é mais rápido, né, enquanto a outra tá na escola. E assim vai. É motivação pra vocês que tá trabalhando na Suite Life. Uma renda garantida, você trabalha o horário que você quer, a hora que você quer, mas é venda garantida, tá bom? Tchau, gente. Fiquem firme aí, tá bom? Não desistam dos seus sonhos. Olha a ladeira que eu subi, gente, ó. Um ladeirão. De bicicleta. E eu. E estamos aqui, eu e Raniel. Na luta pela batalha aqui, né, vendendo. Olha que casão de... Que casa de... Como é o nome? Cupim. Enorme. É isso aí, pessoal. Estamos na luta, na batalha e... Alcançaremos a vitória. Se inscreve no canal e ativa o sininho para novas notificações, tá bom? Suite Life da Água. E aí E aí